E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, seriam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Tamo com mais um videozinho de PVP bem maluco, bem esperto, bem maroto de Dark Souls 2, aqui na ponte da masmorra de ferro, jogando com o nosso querido, amado e idolatrado, salve, salve, buioinha da Copa 2026. O que que tá acontecendo no dia de hoje? Vou mostrar pra vocês a mais nova build que eu fiz aqui com o nosso querido personagem Bigode de Ouro, que é a build do Cowboy, ou a build do boiadeiro Beto Carreiro, Asa Branca. É uma build que eu fiz em homenagem aí a todos os boiadeiros do meu Brasil. Esse Brasil varonil e tão bonito que nós já conhecemos, certo? Todo mundo que já tocou uma boiada vai se identificar com essa build, porque ela é muito brava. Olha aí, já começamos a rimar. Eita nóis, esse cara é rápido, hein? Esse cara é rápido, mas tomou umas laçadas ali. Vamos tentar laçar esse boi. Opa! Vamos tomar cuidado, vou ter que usar minha arma secundária, porque esse aí tá muito forte. Esse cara tá muito arteiro. Olha só, tô com a Ricard Rappier na mão esquerda, pra dar uma ajuda. Ajuda para caramba, Ricard Rappier. Já não tá dando tão certo a minha boiadeiro build. Pegou, pegou, mas dois ataquezinhos. Dá pra terminar. Ganhamos, ganhamos. Ficamos intoxicados. Ele conseguiu descer o toxic na gente, mas a gente ganhou a primeira batalhazinha. Muito legal. Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Eu recebi uma dica de um dos inscritos aí, que comentou num dos vídeos. Ele falou que essa build ficaria muito legal. Colocar dois açoites antigos no personagem. O açoite antigo, ele tem 350 de ataque como dano base, mais as escalas dele. A escala dele é B em destreza e E em força. Aí colocar os dois em power stance fica muito louco. Fica muito forte mesmo, juntando esses ataques. Além disso, colocar a vitalidade em 10 para maximizar o potencial do anel de flying. Aquele anel lá que aumenta o nosso ataque físico. Quanto menos peso de equipamento nós tivermos no personagem. Mas isso não é exatamente com o peso que a gente tiver no personagem. E sim o tanto que a gente upar de vitalidade. Subentende-se que quanto menos vitalidade você tiver upado, menos armaduras pesadas você vai usar. E é assim que funciona o anel de flying. Tanto é que está com 195 ali de ataque bônus o açoite antigo. Se eu tirar o anel de flying agora, ele vai ficar com 145. Reparem na diferença de potencial. Beleza? E o que acontece? Chegando em 10 de vitalidade, ele fica com o seu poder máximo. Aí quanto mais você for upando, a vitalidade vai diminuindo esse poder. Assim que funciona o anel de flying. Aí se você coloca o anel de flying junto com o anel de lâminas mais dois. Você vai deixar no máximo aí o potencial de ataque dos açoites antigos. Além disso, como ele tem escala B em destreza. Eu coloquei 99 de destreza. Eu vou deixar aí na descrição a build certinha. Se você quiser copiar aí na sua casa. Pode copiar. Esses açoites a gente pega lá no ninho dos corvinhos. Lá no altar encantado. Colocando algo petrificado. Tem bastante chance de vir um açoite antigo. É uma arma até que comum. No Dark Souls 2. E vamos já tentar laçar o segundo. O segundo touro aí. Vamos tentar laçar o segundo touro. Bom, deu 4 minutos de vídeo já, meu. Só deu uma luta. Mas beleza. Aí além disso, o que eu tô usando? Tô usando a arma de fogo. Pra embuir a arma da mão esquerda. Tô usando a resina de pinho dourado. Pra embuir a arma da mão direita. Uma flor verde. E os anéis. Daqui a pouco eu mostro aí o que eu tô usando a mais. Beleza? Além da rapira de Ricardo na mão esquerda. Que me ajudou a ganhar a primeira luta ali. Que vocês viram. Olha aí, hein. Olha que maldade. Opa. Esse aí também é um chicoteador. É um boiadeiro. Ah, não acredito. Mais um deles. Olha só. Me envenenou. Que safado. Vamos ver se eu consigo usar um negocinho aqui, ó. Pronto. Aí. Consegui me curar. Beleza. Eita, nóis. Aê. Toma uma nas costas. O meu pelo menos dá mais dano, né? Eu tô dando um azar nessas lutas de hoje. Só tô pegando o cara maldoso. Opa. 830 de dano. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Mas que violência. Pegou. Ganhou uma segunda lutinha. Pegamos outro boiadeiro. Mas não pegou nada, não. Não deu nada errado. É, pessoal. Muito louco. Como vocês perceberam. O dano dessas armas não é brincadeira, não. Eu tô dando azar que eu tô pegando uns caras muito difíceis aqui nas primeiras lutas. Mas normalmente... Normalmente tá sendo mais fácil essas lutas, hein. Eu vou falar um segredo pra vocês. Eu vou falar esse segredo pra vocês. Aí já vamos... É... Summonar um espírito sombrio. Além dos dois anéis que eu já falei. O Tocu de Clorant. E o... Terceiro anel de dragão. Que eu poderia até colocar outro no lugar. Mas agora... Acho que nem tá valendo a pena. E... Champ Romantica. A parte aí do... Do set. A parte do set. Eu vou deixar na descrição. Quem quiser ver. Pode ver. Nessa luta eu não vou embuir a arma da mão esquerda, não. Vamos direto. Uou... Vamos direto porque eu não quero demorar, não. Bora lá. Quem tiver mais sugestões... De... De personagens interessantes pra colocar... Aí nos vídeos. Pode falar, hein, pessoal. Pode falar que é nóis. Uou... Pegou nem... Bem na bundinha dele. O único problema... Desses ações... É que eles acabam a durabilidade rapidinho. Que isso. Pegou ataque duplo. Dano de 900. Pegou mais um de 900. Ótimo. Aí agora eu vou fazer a segunda build. Com a rapieira. Rapieira de Ricardo. E... Combustão grande. Aí. Que maravilha. Como engana qualquer um. Ótimo. Uou. Vamos ficar um pouquinho calmo agora. Tá difícil essa batalha. Conseguimos vencer a terceira batalha. Hihihihi. É um espadachim. Boiadeiro. Hihihihi. Gostei demais, mano. Gostei demais. Reparem como ficou alto o dano da rapieira de Ricardo. Com 99 de destreza. Você sabe que ela tem S na escala de destreza? Olha como é que ficou. Violentíssimo. 152 de dano base. Mas 290 contando a escala. Mais o anel de fly e o anel de lâminas. Ou seja. Combinou totalmente com esse esquema todo, hein. E vamos tirar um último PVPzinho. Só de boa. Só queria apresentar pra vocês isso aí. Se vocês gostarem mesmo. Eu tento trazer esse PVP em outro lugar. Tento trazer em outro lugar aí pra vocês. E é nóis. E é nóis. Valeu aí. Todo mundo tá acompanhando. É nóis que tá nessa fita. Detonado tá bombando, hein. Detonado New Game++. O pessoal tá gostando muito. Gostando muito. E isso aí me deixa muito satisfeito. Bem feliz. Bem alegre. Bem alegre. É. Isso me lembra várias frases de boiadeiro, velho. Várias frases de boiadeiro. Depois eu faço um vídeo aí falando só frases de boiadeiro pra vocês, hein, velho. Porque eu na época que eu ia pros rodeios, né. Em Barretos. Não sei se vocês sabem, mas eu moro em Barretos, né. Aí a gente... Ficava treinando as fraseszinhas lá. Muito legal. Lá, Flor Verde. Aê. Vamos cumprimentar o safado. Calandor. Tá usando aí uma arma muito louca. Perigosa, pode ser. O português real. Olha o que sugou. Estiloso, o cowboy. Cowboy boiouia. Então é isso. Se gostou, o joinha favorito. Comentário bonito. E se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Forte abraço. Falou. Tchau.